Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Ave Maria, Virgem Poderosa Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dileto e amado ouvinte, que a Virgem Maria interceda por você hoje e sempre e que nós tenhamos um bom sábado no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando nossa meditação no Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Conchita, hoje teremos um tema importante, a modéstia. A modéstia que é o recato, que é toda esta introspecção para dentro de si na luz de Deus sem querer as vanglórias deste mundo. Ela é filha da pureza e da humildade. A verdadeira modéstia não consiste apenas num recolhimento exterior, mas tem sua morada especialmente no fundo da alma de quem a possui. A aparência externa brota do que há no interior da criatura. E aqui nós podemos lembrar, nesse tempo nosso tão complexo de culto ao corpo, há uma cultura negativa que exalta a beleza humana, exalta o corpo. E isso é muito complicado para a compreensão daquilo que a mística católica, a moral católica chama de modéstia. A modéstia não é uma virtude somente das crianças, ou dos tímidos, ou dos de baixa condição. Tampouco é uma virtude fraca, mas valente e formosa, ainda que no oculto do seu recato. É uma virtude que se esconde especialmente nos corações puros. É uma virtude altíssima, de almas grandes, muito valiosa para o coração de Deus. Enquanto qualidade natural de alguns corações, é certamente apreciável, mas não tem valor algum para o céu. Se a modéstia não for no nível espiritual, ela tem apenas um valor humano. E aí nós podemos ver pessoas que não têm fé, que não têm religião, mas que vivem um certo recato, que vivem um certo escondimento, ou seja, é uma modéstia de cunho natural. Mas vamos falar da modéstia espiritual, segundo Conchita. A modéstia sobrenatural é virtude que chega a seu último grau na perfeição da alma. A modéstia espiritual perfeita alça altos voos, apesar de caminhar debaixo da mais profunda ocultação. Esta modéstia santa abriga-se nos corações desapegados do mundo e de si mesmos, que além de desdenhar toda a honra humana, renuncia totalmente a si mesmos. Nisto consiste a modéstia espiritual perfeita, não tão só na humildade exterior, mas sobretudo no que se esconde no íntimo do coração. Consiste na ocultação íntima de tudo que possa atrair o menor elogio alheio, receando muito da própria vanglória. Quanto me agrada, disse Jesus no interior de Conchita, aquela alma que deveras possui esta bendita virtude e que se esconde de todo olhar, de todo elogio, de tudo que pode enaltecê-la. Esta virtude nascida da humildade também é capaz de ir mais além, para um segundo grau de perfeição e buscar o desprezo alheio, fazendo disso seu alimento preferido. É isso o segundo grau da modéstia espiritual perfeita, buscar no oculto o desprezo dos outros. Ó formosa virtude que diviniza a alma que a possui, Essas virtudes escondidas, perceptíveis apenas por mim, não imaginais como eu as premio. A modéstia tem um perfume especial transcendente. Quanto mais se esconde, tanto mais aumenta seu aroma com o que se regozija meu coração. A modéstia fingida, ou pantomínia da modéstia, que geralmente corre mundo, não tem perfume. A hipocrisia é a capa com que se cobre. O fundamento da verdadeira modéstia se encontra no desprezo de si, seu gozo nas humilhações, sua fisionomia é a da sua mãe, a humildade. Vive feliz na escuridão e na ocultação. Seus amigos, a espreitá-la furiosos, são a vanglória, a hipocrisia, a soberba e a dissipação. Maria é o amparo desta virtude. Ela que é modéstia por excelência, a arca divina que tem em si todas as virtudes, graças aos dons e frutos do Espírito Santo. Portanto, é uma temática muito interessante, a temática da modéstia, muito urgente nos nossos tempos, embora falar deste tema é sempre ser considerado como um retógrado, como um atrasado, como alguém que não se evoluiu. Todas estas virtudes que nós estamos aprendendo neste livro, elas são indispensáveis para uma vida espiritual saudável e para o bem da comunidade, para o bem do outro, para o bem da justiça, para o bem do altruísmo e por aí vai. Se nós não temos estas virtudes, a nossa prática cristã, ela não acontece. Então você pode ser um sindicalista, ser um ongueiro, participar de qualquer outra coisa que faz algo aí para a natureza, pela natureza, pela sociedade, pois não tem a dimensão cristã. Para nós a dimensão cristã é fundamental. Quando o Papa Francisco fala que a igreja não é uma ONG, a gente precisa levar isso muito a sério. A igreja não é uma ONG. A igreja é a epifania do mistério do ressuscitado e os seus filhos precisam cultivar as virtudes desprezadas nesses tempos de relativismo, de imoralidade. Você imagina falar de modéstia em uns tempos como este nosso? Porque a modéstia interior espiritual ela reflete no exterior, na maneira de você comportar, a maneira de você apresentar seu corpo comunitariamente. A gente vê como as pessoas nos nossos tempos estão profundamente sensualizadas. Quem não tem um corpo que atende ao PIB, ao padrão internacional de beleza que o mundo estabelece, a pessoa fica deprimida, fica angustiada, fica sofrida e não sabe o que fazer porque precisa ser aceita dentro desses padrões com aquilo que o mundo apregoa. Isso é bobagem. Nós cristãos não somos um corpo apenas, nós somos um todo. O nosso corpo é parte deste todo que é conjugado com a nossa alma que Deus assim nos quis criar. Portanto, fica para nós esta importante mensagem de hoje. A modéstia interior espiritual que reflete no nosso jeito de ser. E a gente precisa também questionar o jeito nosso externo de ser. Inclusive na liturgia, na igreja. É uma coisa difícil. Você fala disso, as pessoas revoltam porque elas querem subir ao altar para ajudar na distribuição da Eucaristia, na leitura, que está ali na presença da comunidade para animar o canto pastoral e às vezes sem o mínimo de modéstia, sem esta exterioridade que reflete a grandeza da alma da pessoa, o recato, a humildade, o não querer aparecer. Que Deus nos dê essa modéstia interior e nos ajude a entender que tudo nesse mundo passa e todo esse invólucro que é o nosso corpo, isso passa e que a grandeza nossa não está na vaidade, não está em querer mostrar as nossas exterioridades porque isso é tão pequeno, é tão desprezível para quem quer ascender-se às alturas do reino. Eu quero compartilhar com você a antífona da aclamação ao Evangelho de hoje, deste sábado, que traz para nós o versículo 16 de João 3, tão conhecido e tão amado por todos nós. Deus o mundo tanto amou que ele deu seu próprio filho para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Quando o cristianismo propõe para nós estas realidades profundas como a modéstia, a prática das virtudes, a renúncia aos vícios, tem em vista um bem eterno que é a nossa salvação. Esse apego ao mundo, o apego à sensualidade, à moda, à escravidão da moda que o mundo vive é resultado de uma sociedade vazia que perdeu a sua dimensão espiritual, a sua dimensão sobrenatural. Quando nós perdemos este olhar para o alto, este olhar para a eternidade, o que ocorre? Nós firmamos nossas alianças, os nossos apegos às coisas transitórias, passageiras deste mundo. Isso não agrada a Deus. Isso não faz bem a nós mesmos. Quando se empenha na prática das virtudes, com determinação, com força, acolhendo essas práticas sobre a guisa da força, da graça de Deus, a alma se eleva. Você se torna mais fraterno, você se torna mais compreensivo, um melhor pai, uma melhor mãe, melhor filho e filha, uma melhor pessoa na sociedade. Isso aqui que nós estamos falando não é coisa etérea e estérea, que não tem sentido na nossa vida. Pelo contrário, desde os gregos antigos, que a gente estuda aqui, a ética, as virtudes, todo esse comportamento para o bem, pensando no outro, pensando na comunidade, deriva da prática dessas virtudes. Por isso, eu digo para você, não é um anacronismo, não é uma besteira, não é um tradicionalismo, não é algo estranho, fora da realidade, distanciado da realidade, falar desses temas que as pessoas santas viveram e deram para nós seus testemunhos. Virtudes nunca vão estar fora de moda. Renúncia aos vícios também não, mas você é livre. Se você quer viver para o mundo, abrace o mundo e arque com as consequências. A gente pode ver essas consequências no dia a dia das pessoas, no final da vida, porque quando se abraça a prática dos vícios, da dissipação, da vanglória, de todas essas misérias, a vida se torna triste, porque perdeu a beleza interior. A Beata Conchita quer nos ajudar com seus pensamentos a termos uma vida de recato, de santidade, de humildade, que é o melhor caminho para a preparação da nossa morada eterna com Deus. Pai de bondade, eterno Deus, neste sábado, olhando para a filha de Sião, Mãe do Teu divino verbo, a Virgem Maria, quero Te pedir, Senhor, pelo ouvinte que ora comigo nesta manhã. Muitos passam por dificuldades, e se o ouvinte que ora comigo agora está em dificuldades, com preocupações no coração, que a Tua bondade o atinja, Senhor, como atingiu o coração da Santíssima Virgem, e que o ouvinte tenha um sábado abençoado na luz, na pureza, na graça, na fé, e no amor ao próximo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom sábado, prezado ouvinte, e amanhã a gente se encontra aqui novamente, e que o seu domingo amanhã seja profundamente abençoado com a belíssima participação sua na missa aí na sua paróquia. Até amanhã, se ele nos permitir.